Presta atenção, viu? Ecobarreiras instaladas, instaladas em Migarapé foram furtadas. Esses objetos ajudam na limpeza e também na purificação da água. Ele abre o nosso Alô Cidade desta terça-feira, já aparece aqui. Vinícius Antunes, meu amigo, muito bom dia pra você. Fala pra gente aí a respeito desses casos. Exatamente, Mayara, muito bom dia pra você, bom dia a quem acompanha o Alô Cidade. Nós estamos aqui na Avenida Marques de Silveira, no bairro Cachoeirinha, onde na manhã, mais precisamente na madrugada desta terça-feira, foram roubadas ecobarreiras da Prefeitura de Manaus, da Secretaria Municipal de Limpeza Pública, que foram instaladas. E essas ecobarreiras, elas têm como objetivo fazer a contenção do lixo aqui no Igarapé. Então elas vão contendo o lixo e formam uma estratégia que acaba facilitando a limpeza e a eliminação de resíduos aqui dos Igarapés. Então a Prefeitura de Manaus identificou, logo que os agentes de limpeza da Secretaria Municipal de Limpeza Pública chegaram para iniciar os trabalhos na manhã desta terça-feira, que esses materiais teriam sido roubados. Se trata de uma nova estratégia da Prefeitura de Manaus para a contenção desse lixo e que acabaram sendo roubados pela população. A Prefeitura já montou, viu Mayara, uma ação, um plano de ação aqui para tentar identificar em sucatarias, ferroverhos, que possivelmente poderiam ter ocorrido a comercialização desses produtos. Inclusive, vou chamar aqui o Prefeito Davi Almeida, que veio pessoalmente acompanhar essa situação, porque, como eu falei, se trata de uma estratégia da Prefeitura de Manaus para a limpeza dos Igarapés, a instalação desses equipamentos, as ecobarreiras que foram roubadas pela população. Acredita-se, né, Prefeito, que possa ser uma ação de roubo para comercializar, mas também atos de vandalismo, né? Bom dia para o senhor. Olha, não se trata assim de um simples furto, né, na minha opinião. É um furto, porém, ele contém aí um atentado ao meio ambiente, à preservação ambiental. Nós estamos vendo aqui que essas ecobarreiras, elas têm ajudado a conter o lixo que desce os Igarapés. Nós evitamos que esse lixo chegue até o Rio Negro. E esse furto, nós precisamos identificar os autores, no caso, quem tirou aqui a barreira e quem possa ser um possível receptor. Por isso que nós usamos aqui a audiência de vocês, para que nós possamos identificar, punir e que esses, na verdade, eu posso dizer, um atentado contra o meio ambiente e a preservação ambiental, nós não possamos permitir que isso aconteça novamente na cidade de Manaus. Nós já temos sete ecobarreiras instaladas, essa foi aqui violada, nós vamos recolocar novamente, mas nós vamos identificar os autores ligando para 153. Se você tem uma informação, você é morador aqui da Cachoeirinha, do São Francisco, de Petrópolis, aqui no entorno, você possa ligar para 153 para que a gente possa identificar o autor ou os autores. Prefeito, é importante salientar que já foram mobilizadas também, principalmente a Ronda Ostensiva Municipal, da Guarda Civil Municipal, também equipes da Prefeitura de Manaus que estão fazendo essa rodagem aqui pelo bairro Petrópolis, pelo bairro Cachoeirinha, para tentar identificar se esse material foi comercializado. Bem aqui atrás da gente tem uma câmera de 360 graus da escola, no caso aqui é a escola da Polícia Militar. Nós já solicitamos as imagens, a nossa equipe da Romu, da Inteligência, da Secretaria Pública Municipal de Segurança, já está percorrendo aqui todos os estabelecimentos que comercializam esse material, para que a gente possa identificá-los. Eu tenho certeza que nós vamos chegar aos autores, fazer a punição necessária, para que a gente não possa ter mais episódios como esses ocorrendo na cidade de Manaus. Até como ato para tentar conscientizar a nossa população, prefeito, ontem houve um caso de pichação já no Parque dos Gigantes, que foi inaugurado na última semana, e que rapidamente, com a mobilização da população também, conseguiu se identificar quem fez isso. Na verdade, ontem, após nós publicarmos o nosso vídeo, a população se manifestou, a população ajudou a Prefeitura. Em 15 minutos nós recebemos mais de 10 ligações, já identificamos os autores, são 3 garotos lá da área, e isso faz com que a gente possa, por isso que eu estou aqui novamente, para pedir ajuda, a sua ajuda, ligando para 153, para que a gente possa identificar o autor ou os autores desse crime ambiental, desse atentado ao meio ambiente, para que a gente não possa ter episódios como esse, sendo repetidos na cidade de Manaus. Denúncias no 153, né? 153, Secretaria de Segurança Pública Municipal. Obrigado ao prefeito Davi Almeida. A gente mostra aqui esse material que foi violado, de acordo com a Prefeitura, esse material foi violado na manhã de hoje também, se trata de uma ecobarreira instalada aqui nesta região, aqui nós estamos na Avenida Marques de Silveira, entre o bairro Cachoeirinho e o bairro Petrópolis, onde a Prefeitura, logo cedo, os agentes da CEMUSP, que estão aqui posicionados também, para fazer o seu trabalho, acabaram identificando na manhã de hoje essa ação. Como a gente salientou aqui com o prefeito, ontem também, houve um caso de pichação no Parque dos Gigantes, né? Então, um outro caso de vandalismo urbano, né? Que acabou sendo identificado, o prefeito mobilizou ali a população no local, mobilizou quem frequenta aquela região, para tentar identificar quem praticou esse ato e conseguiu identificar. Agora, a Prefeitura está com uma grande opção, uma grande operação aqui, com a Ronda Ostensiva Municipal também, outras secretarias de fiscalização da Prefeitura de Manaus, que estão aqui pelo perímetro do bairro, para tentar identificar se esse material, que se trata aí de metal, ferro, foi comercializado, já que a gente sabe que, de acordo com os próprios dados da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, muitos roubos de patrimônio público acontecem para ser comercializados em sucatarias que fazem esse comércio clandestinamente. Então, a Prefeitura está mapeando esses locais aqui nas proximidades, para tentar identificar se houve essa comercialização aqui no local. Eu vou tentar ouvir aqui, Mayara, o secretário de Limpeza Pública, o secretário Sabarreis, que está falando aqui com a imprensa também sobre esse caso. Fazemos a separação, porque essas garrafas, elas são dinheiro, e elas vão para várias cooperativas, que lá eles fazem o trabalho final para dar a destinação que interessa, levar pão para casa, feijão, arroz, que é isso que muita gente não entendeu ainda, Larissa. Secretário, dá uma palavrinha rápida com a gente. Essas ecobarreiras instaladas pela CEMUSP têm justamente como objetivo facilitar a limpeza, né? Agora, isso acaba acontecendo, acaba prejudicando esse trabalho de limpeza também, né? Ela é uma coisa muito simples, que é uma ideia do Basinho, um parceiro que é muito focado na questão ambiental. Elas simplesmente, elas evitam que toda essa sujeira chegue no Rio Negro. E para você ter uma ideia, nós já chegamos a tirar do Rio Negro até 700 toneladas no mês, e nós fazemos isso todo o último domingo de cada mês. O último agora, só para mim não tomar tempo, porque eu sei que a TV não é minha, foram 340. Conforme o Davi vai fechando essa rede de proteção ambiental, quando ela estiver completa, imagina de 340 para quantas toneladas a gente vai deixar de tirar do Rio Negro, porque nem tudo a gente consegue evitar. Imagina que no Rio Negro a sujeira desce e vai bater no oceano. E aí, se a gente quer fazer uma coisa verdadeira, séria, comprometida, eu nunca vi nada igual ou melhor do que isso daqui. E isso eu sei que incomoda, tem gente que torce para isso dar errado, mas não vai dar não, nós vamos continuar fazendo. Tá certo, muito obrigado ao secretário municipal de Limpeza Pública, ao secretário Sabarreis, que falou sobre a importância desses equipamentos. Então, Mayara, agora é o trabalho da Prefeitura e também da população, se quiser contribuir aqui com denúncias, como o prefeito falou, no Disque 153, para ajudar a recuperar esse material e também aplicar as punições cabíveis a quem cometeu este furto e também os atos de vandalismo. Mayara, volto com você no estúdio. Muito obrigada, Vinícius, aí pelas informações. Eu vou pedir para manter aqui as imagens desse local onde está a nossa equipe de reportagem, porque um furto como esse é inadmissível. A gente, infelizmente, acaba perdendo a fé na humanidade, né? Porque você imagina só, conversa lá com os mais antigos, né? As pessoas que lembram ainda, né? Como era Manaus antigamente, os igarapés, como eram, né? Esses locais. Tinha muito lazer, tinha pesca. Você acredita se quiser. Era um local de lazer. E hoje a gente só vê o quê? Poluição, né? Por lixo, esgoto e por aí vai. E quando surgiu essa ideia, que ela foi implantada este ano, inclusive, a gente conseguiu ali, né? Deslumbrar uma luz no fim do túnel. Ok, dá para retirar ali o igarapé, retirar ali o lixo desse igarapé, desse que a gente mostra, e de inúmeros outros também aqui na cidade. Inúmeros outros. E é uma ideia, assim, sensacional. Uma ideia em conta, que é justamente colocar essa estrutura que você vê aí, ó, na imagem, que acaba retendo todo o lixo, né? Só do que fica aí, por exemplo, nesse braço de igarapé. Já pensou? Como se fosse uma peneira gigante, né, minha gente? E ali, olha, o lixo fica paradinho. E detalhe, esse lixo aí, ele não é descartado em aterro, tá bom? Esses materiais que são coletados, que ficam ali na ecobarreira, eles têm um destino muito promissor, né? Uma cooperativa de reciclagem. Ou seja, lá os resíduos acabam ganhando ali um novo ciclo de vida, porque passam por aquela triagem, passam por uma seleção, antes de serem vendidos para a indústria, né? Acaba impulsionando, inclusive, aqui a nossa economia, né? Faz a economia circular. E eu te pergunto, a pessoa que foi lá, que só pensou nela, só pensou nela, retirou ali, cometeu furto, um crime gravíssimo, contra o patrimônio, e vendeu em algum lugar, alguma sucataria, enfim, lugar que seja, tem que pagar, sim, por esse delito. Porque a ideia é sensacional, é um plano que foi colocado em ação, um plano em conta, um plano barato. Agora, eu vou além, tá bom? Não adianta, muitas vezes, ali, né? Os governantes, enfim, quem está à frente da nossa cidade, ter uma ideia como essa, sensacional, colocar em prática. É necessário também que a população possa ajudar. Cada um ali tem o seu papel fundamental, porque ninguém faz nada absolutamente sozinho. E frustra muito, né? Quando a gente acaba noticiando uma história como essa, um furto como esse. Eu até falo rápido, que eu fico logo assim, olha, chateada da vida, quando a gente encontra uma situação como essa. Porque você imagina só, estamos mostrando aqui para você agora, a imagem de um igarapé. Agora, você imagina as pessoas que moram ali, em locais sem saneamento básico, né? Que tem pouca higiene. O lixo, né? O acúmulo é muito maior. A saúde, como é que fica? As pessoas que moram ali, por exemplo, em Palafitas. Ou até próximo mesmo de igarapés. Aí soma tudo, né, minha gente? Tem doença, afeta até a saúde mental da população e por aí vai. É muito triste, é muito triste a gente noticiar uma história como essa. A gente sabe que a limpeza de igarapé, né, o curso hídrico ali, é demorada, pode levar décadas e décadas, mas essa ideia da Eco Barreira, ela é um caminho, né, ajuda de uma forma ou de outra ali a eliminar esses resíduos, fazer com que esse lixo todo não chegue ali aos grandes rios. Essa é a ideia. E aí vem lá um filho, sabe de quem, né, estou falando? Pois é, chega lá, um filho da mãe e furta ali a Eco Barreira porque só pensa nele e pior ainda, tem quem compre. É, ali, né, o dono da escataria vai lá, compra pelo valor irrisório e não pensa nas próximas décadas? Não tem filho? Não tem neto? Não pensa no futuro? Aí, é lamentável. Se eu não me engano, foi mais ou menos em abril deste ano que as Eco Barreiras foram instaladas, né, em pontos estratégicos. e assim, foi sensacional porque o resultado foi imediato. Se você parar para olhar ali a quantidade de resíduos que já foram retirados, é uma quantidade muito grande, muito mesmo. A gente espera de verdade que quem cometeu, as pessoas que cometeram ali esse furto, elas possam ser identificadas porque vão responder sim, criminalmente. Ainda bem que tem ali pertinho também, né, as câmeras de vigilância para ajudar aí nesse trabalho. Não é qualquer furto, não. Não é um furto simples, não. Tá certo? A gente espera de verdade que essas pessoas possam responder. E não vai demorar muito. Inclusive, você que está aqui acompanhando agora a nossa velocidade, você pode exercer também o seu papel como cidadão. Faça o seguinte, se porventura você tiver visto ali quem tenha praticado esse crime ou se você sabe de alguém que estava ali bolando aquela estratégia para conseguir também levar dali a Eco Barreira, denuncia, liga lá para o 181 também, que eu disse que denúncia da Secretaria de Segurança Pública, ajude a criar pelo menos uma cidade ali que seja mais limpa, mais ordeira, acho que a gente espera. Porque passe no garapé desse aí, meu amigo, o odor que fica, você passou ali, já era. Só quem roda a meia Manaus sabe do que eu estou falando, né? E aí, está a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV Acrítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.